Música Este concurso não é a primeira vez que vou participar. Eu já participei, já tive uma menção honrosa no ano, mas é com muito orgulho e muito prazer que volto aqui ao concurso de Salvaterra de Magos. Este ano tive a sorte de ser premiado, fico muito contente pelo reconhecimento do meu trabalho. Esta obra que eu tenho aqui faz parte de uma série que representa figuras em espaços lineares. É uma interna ligação entre a arquitetura e a representação da figura humana e dos sentidos associados à representação da figura humana. E nós aqui conseguimos encontrar características do espaço de tela, representados numa série de camadas que eu vou fazendo e que vou aplicando na tela. Música Quando eu estou a gostar, eu agradeço a minha sobrevivência, que é um reconhecimento do nosso trabalho. Música Ultimamente a minha temática tem sido as ruínas do nosso país. As casas de senhores milhares que estão em ruínas, e sobre fotografias, estou agora um fotógrafo, que é um texto que eu estou ao Pinto Silva, que tem fotografia só de luz, e então é uma realização para o Pinto da Alburo. Música 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 Música